Olá, bom dia! Segue o nosso novo suporte aqui ó, para uso aqui para antena, para você montar sua antena aqui, uso em caminhão, caminhonete, parede, vans, etc. Aqui vai uma base quadrada para você fixar o seu conector UHF, que é duplo, caso já tenha né, ou vendemos o kit com conector duplo também. Ele tem aqui 94mm de tamanho aqui de altura, por 34mm, 33mm de largura. Então, tudo em alumínio, feito para durar no tempo aí ó, bom? Aqui é uma lapiseira né, para você ver o tamanho dele aqui ó, compacto, leve, e vai com dois parafusos aqui ó, com rosca M4 de inox, para ficar no tempo também tá, durar aí. Bom, eu queria agradecer por você perder um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos tá, aproveita e inscreve-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários embaixo aqui. Muito obrigado aí, por perder um pouquinho do seu tempo aí, bom dia aí. Abraço, tchau, tchau.